Autoridade no Comunidade Halot Hikas Mapa Antiga Husi Sukuhera. Autoridade no Comunidade Halot Hikas Mapa Antiga Husi Sukuhera. Autoridade no Comunidade Halot Hikas Mapa Antiga Husi Sukuhera. Autoridade no Comunidade Halot Hikas Mapa Antiga Husi Sukuhera. Autoridade no Comunidade Halot Hikas Mapa Antiga Husi Sukuhera. que participam da comunidade, autoridade local e polícia. Inês das Dores, Zeronimo Mauno, RTTL.